Saúde da igreja, com a paz do Senhor. Amém? Saúde da igreja, com a paz do Senhor. Amém? Hoje as crianças do M Kids vão apresentar a peça O Verdadeiro Sentido do Natal. Você já parou para pensar por que existiu o Natal? Esperamos que ao final dessa apresentação você possa responder essa pergunta. Tudo começou há muito tempo atrás, quando Deus criou o homem e a mulher. Porém, quando o pecado achou lugar no coração de Adão, toda a humanidade foi sentenciada à separação eterna de Deus. Havia uma certa moça que se chamava Maria. Ela estava se preparando para casar. Estando ela em sua casa, foi visitada por um anjo, que lhe trazia uma mensagem do Senhor, dizendo, Mulher abençoada, o Senhor é contigo. Não tenha medo. Deus decidiu abençoá-la. E ficarás grávida. E terá um filho, que se chamará Jesus. Ele será grande. E será filho do Deus Altíssimo. E reinará para sempre. Mas Maria disse, Como posso ter um filho, sendo que ainda não sou casada? E o anjo lhe explicou, O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder de Deus te envolverá. Por isso, o menino que nascerá, será chamado Santo, filho de Deus. Eis que também Isabel, sua prima, está grávida. E esse é o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. Maria estava noiva de José. Maria estava noiva de José. E o anjo sai. José estava dormindo. Então, naquela noite, Enquanto José dormia, Eis que um sonho, ele foi visitado pelo anjo. Que lhe disse, José, não temas em receber Maria como sua esposa. Porque o que nela foi gerado é poder do Espírito Santo de Deus. Ela terá um filho, que se chamará Jesus. E ele será libertador do seu povo. José, então, dormindo, acorda. Maria, então, José toma Maria. Maria estava noiva de José. Maria vai ao encontro de sua prima Isabel. Essa que o anjo anunciou que estava grávida. Ao se encontrarem Maria e Isabel, Maria vem, então, com os ventres, se alegraram. Enquanto isso, o Imperador Augusto O Imperador Augusto Enquanto isso, o Imperador Augusto baixou um decreto. Por ordem do Imperador, por ordem do Imperador, todos deverão ir para a cidade do Nascimento que se foram registrados. Então, houve uma notícia. José vai com sua esposa, vai para Belém. Pois José sabia do decreto do Imperador. José ouve, então, a notícia e vai junto com sua esposa para Belém. José havia nascido em Belém e era descendente do rei Davi. O soldado pode ser... Os irmãos não reparem que a gente ensaiou, mas estamos fazendo tudo com amor e carinho. Fiquem em espírito de oração por nós. Era descendente do rei Davi, ao qual ouvia a promessa de que Moesias, o Salvador, viria da casa de Davi. Chegando lá, eles encontraram a cidade cheia, andaram por vários lugares, não tinha lugar. Batiam na porta, foram em várias hospedagens e não havia lugar. Chegando a um lugar naquela cidade, encontraram, então, um estaleiro. E a dona do estaleiro disse, eu tenho um lugar simples e modesto. A dona do estaleiro pode vir um pouquinho mais para frente para a igreja ver. A dona do estaleiro, então, ofereceu um estábulo, no qual José aceita, devido à condição de Maria. Mas aquela noite estava diferente. Eles encontraram o estábulo. Mas aquela noite estava diferente. As estrelas brilhavam mais intensamente. A criação estava como se espera de algo. Quando, de repente, um som mais sublime se ouviu. Era a voz da esperança. Era a voz do Filho do Deus Altíssimo, Jesus, o Salvador prometido, havia nascido. O bebê foi colocado em uma manjedoura. E aquela era a noite mais linda da história da humanidade. Havia alguns pastores cuidando de suas ovelhas durante a noite no campo. Quando lhe apareceu o anjo. Os pastores estão vindo porque eles estão seguindo a estrela. e apareceu um anjo e disse naquela noite não temam. Não tenham medo porque boas novas vos trago. Na cidade de Belém hoje nasceu o Salvador. Vão e acharão o menino. Ele está deitado em uma manjedoura. Então os pastores chegaram guiando-se pela estrela. e encontraram ali o Salvador da humanidade. Aquele que daria salvação a toda a humanidade. Homens mais sábios do Oriente estavam a estudar as estrelas quando descobriram uma nova e procuraram em seus livros algo sobre aquela estrela tão diferente e o que ela significava. Entenderam que aquela estrela indicava o nascimento de um rei na terra de Judá. Então eles saíram do Oriente e foram procurar o menino nascido rei para adolar com seus presentes. Os sábios então vieram adorar os sábios. ao chegar em Jerusalém e o rei Herodes tendo ouvido falar de sua busca foi ao encontro dos sábios com medo de perder o seu trono. mas os magos encontraram o menino antes do rei Herodes porque eles tinham a promessa e visto que aquela estrela brilhava em indicação com intervenção de Deus divinamente o Senhor deu outro caminho para eles voltarem. Eles entregam então os presentes para o menino adoram o rei e voltam por outro caminho longe de Herodes. os sábios foram avisados por um anjo que Herodes tentaria matar o menino por isso foram embora por outro caminho José também foi avisado e pegou sua família José foi avisado e também pegou a sua família então José fugiu para longe daquele lugar e assim Jesus crescia em graça e em conhecimento agora nós vamos apresentar uma canção que todos ensaiaram para cantar juntos para a igreja elas são vindas para o seu lugar para a igreja para a igreja e aí Amém. 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 Amém.